Música Meus óbvios amigos de todo o Brasil que acompanham nosso canal Armazém do Acordeon Música Bora lá, quero apresentar aqui pra vocês essa beleza de acordeon pessoal Música Pensa no instrumento bom de som, escandalo e modelo cordo vox, terça de voz no teclado Música Quarta de voz nos baixos Música Mas é boa de som demais Música Como eu sempre falo, eu não sei tocar nada pessoal, vou fazer uns pequenos arranjos aqui pra vocês ouvirem o timbre de voz que tem aqui ó, cada um desses registros Olha a macia esse que tá, olha que bacana, desarme lateral ó Música Bora lá, sem saber tocar nada pessoal, só pra vocês ouvirem o timbre Música Música Pessoal tem muita quarta de voz aqui na loja que passa vergonha com esse acordeon tá, ela é desaforada, é um acordeon fora da curva o som dela, olha que é o timbre de voz aqui ó, esse é o baçom Música 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 Convido você a inscrever no canal da loja, não deixe de inscrever pra você não perder os próximos vídeos que eu vou postar aí na próxima semana, tá? Música 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 Continuando. Esse é o órgão. Ela é oitavada no teclado, tá pessoal? Ela tem o piccolo. Ela é a altura desse órgão. Fantástico. Esse é o oboé. Se você comprar ela, pessoal, olha aqui. Eu arrumei esse bag bacana pra ela. Um bag também semi-novo. Tem a alça de mão. Tem a alça pra você carregar lá nas costas. Um bag sem detalhe. Muita gente gosta de mala, não é pessoal? Deixa eu mostrar meu rosto aqui um pouquinho. Eu sempre gosto de mostrar meu rosto. Agora, uns dias pra cá. Tem muita gente que gosta de mala. Eu tenho muita mala. Ela tem mala nova, tem mala usada. Se a pessoa interessar e comprar, 90% das nossas vendas é online. Feito no Mercado Livre. No site da loja Armazém do Acordeon. Ah, Silvio, qual que é o site da loja? Aqui, ó. www.armazém.com.br www.armazém.com.br Tá aí nos telefones. No site da loja é melhor pra você visualizar. Tem mais fotos, né? Essa cordão aqui deve ter umas 30 fotos dela no anúncio. No LX você visualiza também. Mas lá é limitado, né? O LX não é meu. Não é eu que mando. Então ele só deixa eu postar 6 fotos. No Mercado Livre é 10. 10 fotos. No site da loja tem a cordeola que tem até 30 fotos. Além desse vídeo, tá lá também. Além de todas no site da nossa loja, tem o vídeo. Pra você ouvir o vídeo. Qualquer um que estiver postado no site da loja tem vídeo. E eu sempre mostro os registros de um por um aqui. Igual eu tô mostrando nessa, tá? Então é bem bacana no site da loja, tá? Não deixa de não visitar lá, tá? De visitar. Pessoal, voz bince feito à mão. Pra mim uma das melhores que existe. Ah, Silvio, qual que é a cidade que você fica? O Berlândia, Minas Gerais. Enviamos pra todo o Brasil frete grátis. Quem faz pagamento à vista. Manda pro transportadora, tá? Agora eu vou abaixar aqui. E na verdade você precisa visualizar a cordeona, né? E vamos continuar aqui, ó. Rapidinho. Nosso tempo não... Parei no oboé. Agora é o... É o clarinete. Só a pressão de folha do cimento. Deu uma justinha, não vaza nada a folha. Olha o folha dela, ó. Antes que eu esqueça. Olha a qualidade que tá o folha. Olha que maravilha. Nem as percalinas não foram trocadas. Isso aqui é tudo original, tá? Continuando. Parei no clarinete. Agora é o master, né? É o natural. Que é aqui, ó. E aqui, ó. Vou desarmar também. Mais grita alto. Jesus! Agora é o... Agora é o piccolo. Que teclado, pessoal. Não bate sapatilhamento. Teclado bem macio, alinhadíssimo. Linda, linda, linda. Agora piccolo. Depois é o basson. Agora aqui ela repete, né? Os quatro últimos são iguais aos quatro primeiros. Aqui, ó. Basson. Basson é igual a esse, ó. Agora é o bandoneon, que é igual a esse. Agora é o... Órgão. É igual a esse. E o aboé, que é igual a esse. Toda terça de voz, o máximo de combinações que ela pode ter, pessoal, são sete timbres. Eu tenho algumas aqui na loja que tem nove registros, né? Dois são repetidos. Essa tem onze. Quatro são repetidos, tá? Desarme. Mas é um acordeon muito macia. Vamos aqui nos baixos. Olha que timbre de voz, pessoal. Ela tá no natural, ó. Tem um chamamei aqui, ó. Tem um agudinho aqui, ó. Mais um. Então, ela tem três timbres. Um natural. Esse chamamei. Esse agudo. Esse aqui, pessoal, é só enfeite, tá? Esse aqui é enfeite, é estética, né? Pra o acordeon ficar mais bonito. Então, na verdade, os três registros dela são esses aqui, ó. Órgão. 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 É só baixaria bem macia. Não bate parte mecânica. Tá bem silenciosa. Só o som que é alto. Órgão. Coloquei ontem à noite, deixa eu mostrar ela aqui por trás, aqui ó, para vocês verem, olha a beleza que está o instrumento, alça nova, também coloquei ontem à noite, protetor novo, deixa eu tirar ele aqui para vocês verem debaixo do protetor o estado que está o instrumento, olha aí, olha só, esse aqui é um protetor lateral, vem de fábrica, esse aqui é um protetor de fole, foi eu que coloquei, tá? Novinho, novinho, deixa eu coloquei ela aqui que já fica pronto, pessoal, é um acordeão bem confortável para você trabalhar com ela no colo, aí ó, a parte de baixo do instrumento, perfeito, esse aqui pessoal é sinal de dedo, eu fico em frente à janela, então o brilho do acordeão está muito realçado, eu ainda estou com a luz da loja ligada, aí que ele dá mais reflexo ainda, né? Às vezes vocês podem confundir com mancha, mas não é mancha, está vendo aí? Olha que maravilha, design lateral, ó, olha só, que maravilha, eu estou com a cabeça para baixo, né? É assim, aí garoto, sanfoneiro que não sabe nem pegar na sanfona, hein pessoal? Pessoal, pessoal, então está aqui, ó, o bag dela está aqui, caiu aqui do meu lado, quem comprar vai receber nesse bag, eu tenho mala aqui também, a Silva gosta de mala, você coloca numa mala? Beleza, beleza, na hora, mala usada eu troco pelo bag, não cobro nada de diferença, a Silva quer mala nova, eu tenho mala nova até italiana aqui, que são as mais caras, mas também o preço anda junto com qualidade, né? As mais caras são as melhores, aí não dá para me trocar elas por elas não, mas eu coloco em mala sim, tá? Só que tem que me avisar, se comprar do jeito que está aí no anúncio e sem falar nada, vai do jeito que está no anúncio, ah, eu vi lá no Mercado Livre e vou comprar, tá? Vai do jeito que você viu nas fotos aí do anúncio, vai no bag, se você quiser uma mala, Silva, eu quero uma mala quadrada preta, você tem? Na hora, só que tem que entrar em contato comigo, mostrei meus telefones no início do vídeo, né? Eu pesei essa cordeão agora, pessoal, ela pesou 11 quilos, 11 quilos e 100 gramas, e de tecla a tecla, você vai querer 49.4, De tecla a tecla, e bruto, bruto você vai querer 53.5, tamanho grande, né? Tamanho profissional. O que mais que eu vou falar do instrumento? Ah, eu acho que eu tenho um videozinho da parte interna dela, vou ver se eu acho ele no meu telefone, vou anexar esse só para você ver a parte interna dele. Que bacana que está o instrumento. As vozes, tudo pregado, enceramento, tudo original, do jeito que saiu da fábrica. Quem comprar, leva uma relíquia para casa, tá? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, ó. Então, pessoal, Vosbince, da melhor qualidade, daquela que foi feita à mão ainda, hoje tem muita Vosbince boa. Mas eu sempre falo, aquelas mais antigas, isso aqui é um instrumento que foi fabricado na década de 90. É, para mim, uma das melhores que existe, né? Depois da década de uns 20 anos para cá, pessoal, não só escandalo, mas todas as marcas caíram à qualidade. Eu não vou ser demagogo por ficar falando para vocês aqui, trabalho com a Cordeon tem muitos anos. Qualquer uma marca italiana nova hoje, a qualidade dela não é a mesma de 30 anos atrás. Tanto que eu tenho a Cordeon aqui, Scandale 4S, Super Sexta 4S, de 1961, que é mais caro do que uma 4S nova hoje. Por causa da qualidade dos materiais. Naquela época, ninguém nunca nem tinha visto falar em China. Hoje, lá em Castelfidardo, na Itália, quem não usa as coisas da China não compete no mercado, sai fora. Só que coisa da China, né? Vocês sabem como que é, não precisa nem de eu falar. Então, lá, quase tudo, lá... Quase tudo, não. Grande parte das coisas que tem nos instrumentos novos vem da China. É igual uma empresa brasileira, norte-americana, e na Itália também não é diferente, né? A China vai entremiando aí no mercado e o empresário, se ele quiser permanecer no mercado, aquele que produz, ele tem que comprar da China. Se ele não comprar, ele sai fora do mercado, ele não consegue competir, né? Então, assim, por isso que as antigas são melhores. E essas aqui, ainda não tem nada de chinês aqui. Aqui é só produto italiano. Essas fabricadas até no final da década de 90. É só coisa italiana. Isso eu posso garantir pra vocês. Pessoal, então tá aqui. Terça de voz, essa é a Super 4. Quarta de voz nos baixos. Vai no beco, tá aqui do meu lado. Voz bem esfeita à mão. Inscreva no canal pra você não perder os próximos vídeos. Estamos aqui em Uberlândia. Eu envio pra todo o Brasil quem faz pagamento à vista. Vou ver se eu acho um vídeozinho da parte interna. Você vai assistir ele agora, tá bom? Grande abraço. Tô à disposição. Assiste o vídeo da parte interna dela agora. Agora aqui, pessoal. Quero apresentar aqui pra vocês a parte interna da cordeão. Começando aqui pelo musicamento da parte do teclado, né? Pessoal, olha as vozes desse instrumento. O inseramento, os corinhos das vozes. Tudo original. O inseramento, a madeira. Só esse material é o mesmo da Escandalo Super 6. Tá? Tudo de melhor tá aqui. Tudo original. Olha só pra vocês. Vê o lado de cá? Ela é terça de voz no teclado, né? Então tem três castelos. Olha que maravilha. Tá aqui o fole, pessoal. Fole sem remendo. Todo perfeito. Olha só. Tá aqui a tampa. Linda a tampa dela. Pessoal, o instrumento tá como novo. Tá o protetor de fole. Com o S da Escandalo e novo. A parte do teclado, a parte de trás, o desarme ou desmanche lateral. Protetor lateral. Deixa eu virar ela aqui. Olha só. Olha a maciez que tem esses registros. Ó. Desarme lateral. Teclado não tem um detalhe. Lisinho, liso, liso. Olha a madeira do instrumento, pessoal. Isso aqui que eu falo. Ó, mogno europeu. Madeira vermelhinha. Isso é a melhor madeira pra confeccionar um acordeon. Olha só. Maravilha. Coloca ela aqui. Eu tô segurando o telefone com a mão, né? E manuseando o acordeon com o outro. O sapatilhamento, pessoal. Aí, ó. Todo original. Nenhuma foi troca. Alça nova. Ó. Ainda tá com lacre aqui ainda, pessoal. Esse aqui é o lacre. Novinho. Vou colocar daqui a pouco. Olha o musicamento dos baixos. Olha o enceramento. Aproximar aqui pra vocês terem uma noção da qualidade do musicamento do instrumento. Olha esse aí. Olha que maravilha. Ó. Os registros. Tudo bem macio. Mostrar a alça dela. Aqui na alça do baixo. Novinha. Acabei de colocar. Linda, 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 linda. Né, pessoal? Quem comprar vai ficar satisfeito. Pessoal, essa aqui eu vou postar ela depois da manhã, ó. Super sexta nova. Vou tirar a roupa dela aqui pra vocês verem, ó. Acabou de chegar. Direto da Itália. Novinha, novinha. Certificado de garantia. Depois da manhã vocês vão visualizar ela aí. Pessoal, então tá aí. Frete grátis pra todo o Brasil. Quem faz TED ou Pix, quem comprar leva uma relíquia pra casa. Essa aqui eu posso estufar o peito e falar que tá como nova. Tem pequenos detalhes de uso, mas não dá nem pra mostrar no telefone, pessoal. Na câmera não consegue filmar. Tá bom, pessoal? Olha o musicamento mais uma vez. Pessoal, grande abraço a todos. Qualquer coisa eu tô à disposição. O valor dela tá no próprio título do vídeo. Se você vai ficando com Deus, eu fico com ele também. Abraço. O valor dela tá no próprio. Tchau.